6 horas e 42 minutos de volta com 6 horas notícias, agora a gente vai falar de um assunto muito sério, tem muita gente que não está levando a sério a situação do vírus H1N1, precisa tomar conta das crianças, precisa colocar na bolsa das crianças um álcool gel para quando a criança for para a escola, passar o álcool gel na mão, usar máscara se for necessário em grandes locais de aglomeração de pessoas, sabe por quê? Porque subiu para 28 o número de mortes aqui no Amazonas por causa da gripe H1N1. As autoridades em saúde alertam principalmente as pessoas que fazem parte do grupo de risco para que elas possam logo ser vacinadas. As vacinas estão disponíveis em todos os postos de saúde, inclusive aos sábados e em horários estendidos. Vamos conferir agora como é que foi o primeiro dia de vacinação aqui em Manaus. A procura pela vacina foi tanta que essa UBS na zona centro-sul da capital transformou a sala de espera em sala de vacinação. A Celie está no grupo de risco, ela é profissional da saúde, trabalha no Emoan, aproveitou um intervalo e veio se vacinar. Com certeza, né? Nós da saúde temos que estar protegidos até para o bem dos nossos pacientes também, né? Hoje a missão desse militar não é proteger o Brasil, e sim a família. Foi sim, foi trazer todo mundo para evitar que algo pior aconteça, né? Então a prevenção para a família é muito importante. Nessa outra UBS, localizada no bairro Santa Eteuvin, na zona norte, a sala de vacinação estava cheia. Ela é uma das unidades que funcionam com horário estendido até as 9 horas da noite. No primeiro dia de campanha, segundo a Prefeitura de Manaus, 45.823 doses da vacina foram aplicadas, um número que superou as expectativas. Apesar da procura ser grande, o vírus da influenza ainda preocupa. Em um novo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde, informa que o número de casos confirmados da doença subiu para 110. O que subiu também foi o número de mortes, que agora são 28. O único mecanismo que nós temos para nos proteger do vírus da influenza é a vacinação. Então, assim, eu chamo todo mundo que está dentro daquele grupo prioritário, que são as gestantes, as crianças a partir de seis meses, menores de seis anos, os idosos, puérperas, trabalhadores de saúde, professores da rede pública e privada, que venham, e portadores de comorbidades, que venham às unidades tomar a sua vacina. É isso aí. Os grupos de risco precisam ficar atentos a esse primeiro momento da campanha antecipada. É importante não perder esse momento aí para você se vacinar, grávidas. A gente também tem obesos, pessoas que têm doenças crônicas menores de cinco anos. Precisam procurar aí essas unidades básicas de saúde para que a pessoa possa realmente se vacinar, porque o vírus H1N1 continua avançando no estado, aqui em Manaus, em todo o estado do Amazonas. Mas é preciso ficar atento também de que não podemos deixar de lado a importância de continuar tomando as precauções, lavando as mãos, usando álcool gel, usando máscara se necessário, evitar lugares aí com grande aglomeração de pessoas, porque a gente tem a situação de que vai se vacinar contra H1N1, mas o vírus sensencial respiratório, que continua matando também, a pessoa não fica imunizada pelo sensencial respiratório, apenas pelo vírus H1N1. Vai se imunizar pelo vírus H1N1, mas pelos outros não. A gente tem essa situação importante aí para que vocês possam ficar atentos. Principalmente com as crianças que são mais vulneráveis a contrair o vírus H1N1, tá bom? Bom, e agora eu quero a sua participação aí de casa, quero que você mande um WhatsApp para a gente aqui, para a nossa produção. O número está, vamos colocar aqui na tela, que é o 993276649. A gente já tem várias fotos aqui, a produção está tentando se organizar para colocar daqui a pouquinho. As fotos aqui que vocês estão mandando desde as 6 horas da manhã. Tem gente que manda muito antes, obrigado pela sua audiência aí. Já fica esperando o horário de começar aqui os 6 horas notícias. Muito obrigado pela participação de todos vocês que estão acompanhando aqui a gente desde as primeiras horas da manhã. Olha, só lembrando que o trânsito lá na Avenida Constantino Neri, daqui a pouquinho, deve ser liberado. A gente trouxe a situação logo no começo do programa, mostrando que uma grande cratera se abriu durante a noite lá na Avenida Constantino Neri, mas durante toda a noite a Prefeitura de Manaus fez um trabalho lá de recuperação da via, pois uma tubulação que passa por baixo da Constantino Neri acabou se rompendo e a via ficou interditada. Nesse momento, ela continua interditada. Se você estiver se dirigindo ao centro da cidade para ir para o trabalho ou para ir para a escola, é bom evitar a Constantino Neri porque ela está interditada. A partir de 7 horas da manhã é a previsão que os engenheiros aí da Prefeitura deram para a liberação da via. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, vai falar sobre crime ambiental. Foi um crime cometido aí por empresas que prestam serviços para grandes fábricas em Manaus e esse crime acabou repercutindo ontem lá na Assembleia Legislativa do Estado. Os parlamentares agora querem ouvir das próprias empresas o motivo pelo qual elas estavam depositando esses resíduos sólidos diretamente no meio ambiente. Vamos conferir. A presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado disse que vai cobrar das empresas esclarecimentos sobre a destinação incorreta dos resíduos. A vida das pessoas está na cidade. O problema das pessoas está na cidade. Então a gente vai estar atuando com rigor. Nós não compactuaremos, nós não seremos brando com empresas que recebem, que lucram e não estão respeitando o meio ambiente. O deputado Álvaro Campello também analisou as imagens que comprovam o descarte diretamente no meio ambiente. Ele destacou a importância das indústrias acompanharem todo o processo, da coleta até a destinação final. Essas empresas podem responder civil e criminalmente e as empresas que as contrataram também respondem solidariamente nesse caso. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Manaus e a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado devem fazer um trabalho em conjunto de fiscalização nos locais mostrados na reportagem. As duas comissões prometeram também que devem dar total apoio aos órgãos fiscalizadores de proteção ao meio ambiente. A preservação do meio ambiente é um importante argumento para a defesa do modelo Zona Franca. Nesta sexta-feira, na sede do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, será apresentado aos integrantes da bancada federal o estudo de impactos socioeconômicos e ambientais da Zona Franca. Mas o caso dos resíduos sólidos não vai ajudar nessa defesa. A gente não pode continuar poluindo o meio ambiente. A gente tem empresas, grandes empresas, no Polo Industrial de Manaus. Essas empresas já recebem incentivos para continuar preservando a floresta em pé. Tanto que a gente tem o modelo Zona Franca, ele existe para isso, para que a gente não possa desmatar e sim dar oportunidade de empregos às pessoas aqui do nosso estado, do nosso querido Amazonas. E aí a gente tem essas empresas que são empresas terceirizadas, que recolhem esses resíduos dessas grandes fábricas, dessas grandes empresas. E aí essas empresas estão descartando de forma criminosa diretamente no meio ambiente. Aí você se pergunta, mas é uma empresa terceirizada, a culpa é da empresa terceirizada. O problema, de acordo com os órgãos ambientais, é que as grandes fábricas precisam acompanhar todo esse processo. A geração do lixo, desde o momento em que a terceirizada recolhe esse lixo e leva até a sua empresa para fazer com que esse destino final seja feito de forma adequada. Alguns desses resíduos precisam ir até o aterro sanitário, que fica lá na M010, aqui em Manaus, lá no final da barreira da cidade. Outros precisam ser incinerados, mas de forma correta. E aí a gente tem a denúncia de várias pessoas, da população, na verdade, de vários bairros reclamando da fumaça, do mau cheiro, de igarapé poluído. Então, realmente, essa situação não pode acontecer. A gente não pode poluir a nossa floresta. Então, as empresas do Polo Industrial e essas empresas terceirizadas devem passar por fiscalizações e responder aí de forma criminosa aos órgãos ambientais. O IPAAM, ontem e ontem, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, esteve nessas empresas fazendo amostras, colhendo amostras e fotos para realmente comprovar que esse crime está acontecendo. E agora a gente tem a situação aí, o apoio da Câmara Municipal de Manaus e o apoio da Assembleia Legislativa do Estado. Lá na Câmara Municipal de Manaus, o vereador François, que faz parte da Comissão de Meio Ambiente, ele já fez uma reunião de emergência e vai convocar agora a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para também fazer uma visita a esses locais para realmente comprovar que o crime está acontecendo e essas empresas possam ser punidas. A gente agora vai de previsão do tempo. Vamos lá, vamos colocar a vinhetinha aí no ar. 6h51 em Manaus agora. A gente vai agora a previsão do tempo para Manaus. 25 é a mínima, 34 é a máxima. Previsão de chuva hoje à tarde. Agora a gente vai para Manacapuru, previsão mínima de 22 graus e 33 a máxima. Previsão de chuva também para Coari, a mínima 22 graus e a máxima 23 graus. E agora a gente vai para Barcelos. Previsão de chuva para hoje e amanhã em Barcelos, a mínima vai permanecer aí em 22 graus e a máxima pode chegar a 33 graus. Agora a gente vai falar de um assunto importante, porque você conhece alguém, por exemplo, que tem síndrome de Dow? Ou alguém na sua família tem síndrome de Dow? Pois é, pessoas com síndrome de Dow, elas podem ter uma vida normal. E quanto maior o estímulo dado a elas, desde a infância, menores vão ser os sintomas. A gente vai agora conferir na reportagem de Luiz Rodrigues. Chamada de trissomia 21, a doença é uma condição genética que leva as características físicas diferenciadas. Normalmente apresentamos em nossas células 46 cromossomos, divididos em 23 pares. Já crianças com síndrome de Dow têm 47 cromossomos e apresentam 3 pares de cromossomos 21, ao invés de 2. Pessoas com síndrome de Dow têm personalidade única, estabelecem boa comunicação e são sensíveis. Quase sempre, quanto maior o estímulo dado às crianças durante a infância, menor o grau estabelecido pelos sintomas. E o Isaac é prova disso. Quando eu descobri que eu estava grávida do Isaac, eu estava grávida do Isaac, foi um susto, porque eu já tinha uma filha de 15 anos e depois de 15 anos eu fiquei grávida do Isaac, sendo que os médicos já tinham dito que eu não poderia mais engravidar. Então o Isaac veio numa surpresa, num susto, né, a gravidez, e depois o susto da síndrome de Dow. Quando acostumamos com a síndrome, já estávamos preparados, veio a situação que o Isaac teria uma cardiopatia muito grave. Além da deficiência, Isaac ainda passou por procedimentos complicados quando ainda era bebê. Quando ele tinha 3 meses, ele fez uma cirurgia cardíaca, e ele precisou de UTI, de uma série de procedimentos após a cirurgia também, ele não podia fazer a fisioterapia, porque ele tinha falta de ar, e foi pra nós um processo muito difícil. Só que após a cirurgia cardíaca, apareceu outro problema no Isaac, que foi a situação da vista. O cristalino dos olhos do Isaac nasceu subluxado. Ele teve que ir pra São Paulo fazer uma cirurgia pra corrigir e colocar uma lente na vista dele, onde ele pôde recuperar 100% a visão. A pequena Alice, de 6 anos, também tem uma linda história. Em casa, ela esbanja energia, e quando a mãe tenta conversar com a gente, ela fica ainda mais agitada. Eu fiquei, assim, assustada, né? Porque a gente não sabe, né? Como é que vai ser o desenvolvimento. É coisa que a gente não conhece, né? A gente vê, mas não acha que vai acontecer com a gente, né? Mesmo com a descoberta bem depois do parto, a mãe não esconde a felicidade em ter a caçula como o xodó da casa. E no meio de pessoas mais que especiais, também tem o Felipe. Ele é um exemplo de superação. Pela manhã, ele acorda e vai à escola, uma escola que tem sala de recursos pra pessoas com síndrome de Down e outras deficiências, né? Ele também participa das atividades socioeducativas do Abrigo Monsi Alves. Então, todas as atividades que nós propomos, ele realmente é muito ativo nesse sentido. Ele participa de jiu-jitsu, capoeira, participa também da dança aeróbica, da nossa fanfarra. Ele também é músico da nossa fanfarra aqui do Abrigo Monsi Alves. Felipe é muito dedicado e diz ainda que quer ser professor. Professor. Professor? Você gosta de ensinar também? Uhum. Uma maquimagem. Que neste dia tão lindo dedicado a eles, nós possamos lembrar que o amor é inexplicável e não conta cromossomos. E olha, os portadores dessa síndrome, eles têm um carinho enorme, são pessoas bem carinhosas. Eu já acompanho há alguns anos aí o trabalho da Associação dos Pais e Amigos dos Síndromes de Down, que é a APADAM. Mandar um grande abraço lá pra associação, a APADAM. É um trabalho belíssimo que eles fazem aqui em Manaus. A gente precisa até entender aí que são pessoas que precisam da nossa atenção, precisam dos nossos cuidados, do nosso carinho. E a gente realmente precisa estar atento aos direitos dessas pessoas. E ainda falando em síndrome de Down, acontece hoje a sétima semana da síndrome de Down no município, na sede da Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a APAE, localizada lá na Avenida Perimetral, bairro Parque 10 de novembro, na zona centro-sul da cidade. E vai acontecer daqui a pouquinho, nove horas da manhã, e a programação vai até o meio-dia. A programação é promovida pela CEMASC, em parceria com o Fundo Manaus Solidária e organizações da sociedade civil que trabalham com crianças e adolescentes e adultos também que possuem aí a síndrome de Down. Serão oferecidos para eles e seus familiares serviços de emissão de documentos, embelezamento como corte de cabelo, maquiagem, manicure, massagem corporal, várias coisas. Além de atividades lúdicas e também culturais. E olha só, a entrada é gratuita. Não esquece, começa daqui a pouquinho, às nove da manhã, e vai até o meio-dia. Bom, agora a gente já quer saber do... Já acordei. Tem gente já acordada desde cedo, desde as seis horas da manhã, acompanhando aqui os Seis Horas Notícias. Esse daí é o Jean. Olha só, já preparando a caldeirada de peixe. Acho que eu vou almoçar na casa do Jean hoje. Jean, bom dia para você. Obrigado pela sua audiência. Agora a gente vai para o Nova Cidade, é isso? O Heber. O Heber saiu no escuro ali. O Luiz está aparecendo mais que ele. Mas bom dia para você, Heber. Bom dia também para o Nova Cidade. Todo mundo da Zona Norte, ligadinho aqui desde cedo, nos Seis Horas Notícias, acompanhando as principais notícias do dia. Agora a gente vai falar com o Ezequiel. Cadê o Ezequiel? Olha só, Ezequiel. Cidade de Deus, é isso? Cidade de Deus. Bom dia para todo mundo do Cidade de Deus. E para você também, Ezequiel. De fraldinha ainda, acordando já cedo para tomar aquela mamada. Bom dia para você. Agora, a Ketla é isso? Não. Quem que é? Quem que é isso daí? Heilson. Não pode ser Ketla, né, gente? É o Heilson. Qual é o bairro do Heilson? Bairro da Lagoa Azul. Olha só o pessoal da Lagoa Azul ligadinho aqui com a gente. Bom dia para todo mundo do bairro Lagoa Azul. Agora sim, a Ketla. Meu Deus do céu. Já tomando banho a essa hora. Rapaz, para tomar banho de manhã só com água quente. Só tomo com água quente. Ela está na água fria mesmo. Vamos para a próxima foto aí. É a Zenaide a próxima foto? Zenaide e a Daphne. Qual é o bairro dela? Da Zenaide e a Daphne. Morro da Liberdade. Um grande abraço para todo mundo lá do Morro da Liberdade, da Reino Unido. Um abraço para a Reino Unido. Olha só, gente. Ketla agora do Novo Israel. Ketia é professora. Ketia, parabéns aí para o seu trabalho. Os professores são grandes heróis do nosso país. Um bom dia para você. Um bom dia para o Novo Israel. Um bom dia para todo mundo da Zona Norte. Essa é a Clara se preparando para ir para a escolinha. Clara, bom dia para você. Tem muita foto aí. Vamos passar todas as fotos. Não dá para falar o nome de todo mundo porque o 6 Horas Notícias está terminando. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pelo carinho. E olha só, mais tarde a gente vai falar sobre a Operação Pilar. Você acompanha no Boletim em Tempo. Boletim em Tempo, Operação Pilar. Não esquece, tá certo? A gente volta na segunda-feira. Eu e Marcelo Asmar aqui no 6 Horas Notícias. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência. Tá certo? Obrigado. E até mais. Bom dia. 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 Bom dia.